Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, um novo recurso foi anunciado hoje para o Playstation 5 e esse novo recurso aparentemente não tem nada de mais, né? Quando foi anunciado, mas quando você lê a respeito realmente ele pode fazer uma grande diferença não só na vida útil do console, mas também na performance em cima dos jogos, né? Mas antes, player, da gente seguir, agradeço aí o apoio da comunidade que vem se inscrevendo no canal comentando aí, dando feedback dos vídeos e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever ativar o sininho e comentar o que você está achando o que você achou dessa novidade aqui do Playstation 5 Então, player, em declarações ao site forgamer.net Autor Yasuhiro, chefe da equipe de design mecânico e térmico do Playstation 5 Exato, o Playstation 5 tem uma equipe de design mecânico e térmico E ele explicou que o Playstation 5 irá coletar informações de como os jogos funcionam e essas informações fará com que o cooler será ajustado para manter as partes suficientemente frias de maneira eficiente É isso mesmo Não sei se chega a ser um deep learning Mas vários jogos serão lançados no futuro e dados sobre o comportamento da APU que Accelerated Processing Unity em cada jogo serão coletados disse e assurriram em uma entrevista traduzida por um usuário do Resetier Temos um plano para otimizar o controle do cooler com base nesses dados Aparentemente, o Playstation 5 usará um trio de sensores de temperatura em sua placa principal para ficar de olho na temperatura interna do APU que é o Accelerated Processing Unit Em seguida, ajustará o cooler de acordo com a temperatura mais alta Isso deve garantir que o resfriamento seja realizado de forma eficiente o que será importante dado o tamanho do Playstation 5 Então, as velocidades do cooler podem não parecer as partes mais interessantes do Playstation 5 No entanto, ser capaz de acelerar, aumentar, diminuir a velocidade do cooler de forma fácil e clara não só ajudará o Playstation 5 a ser mais eficiente mas também poderá aumentar o desempenho do jogo Isso porque, quando mantém os chips frios ele permite que o jogo rode mais fluido que ele consiga entregar melhores taxas de quadro melhores loadings, esse tipo de coisa Então, cara, se a gente olhar o Playstation 4 comparando, né? No início da geração, rodou super bem No meio da geração, o Playstation 4, primeiro Cara, ele já estava, assim, sofrendo muito para rodar vários jogos Assim, o barulho que a ventoinha fazia, o cooler fazia era absurdo, você tinha que abrir, limpar o tempo todo porque ele não aguentava dar conta E no final da geração, até o Playstation 4 Pro ele já, putz, acelera demais Ele já sofre para rodar alguns jogos Ele faz muito barulho, ele esquenta demais Eu fiz até um vídeo aqui, se vocês quiserem olhar aqui no card sobre um teste que eu fiz e limpei, né? Como que faz para melhorar, diminuir o barulho da ventoinha do Playstation 4 E eu fiz esse vídeo aí com Ghost of Tsushima com antes e depois para vocês terem uma noção Então, de fato, isso para mim é muito importante porque, primeiro, se a gente mantém o console resfriado ele vai desgastar muito menos as peças Você vai preservar as peças por muito mais tempo e isso vai fazer com que a vida do console seja mais longa A vida útil do console seja mais longa E outro ponto que eles não explicam aqui é o quanto que isso pode gerar de ganho de performance para o Playstation 5 porque ele vai trabalhar com uma temperatura bacana e vai facilitar com que os jogos e todo o mecanismo do Playstation 5 processe o jogo de forma mais eficiente E talvez esse seja um ponto que entre ali não bata de frente, mas assim que faz com que o Playstation não se esforce tanto para jogar jogos com FPS mais altos usar 4K, esse tipo de coisa Agora, o ponto de atenção fica por conta do barulho que eu comentei no caso do Playstation 4 Não adianta ter uma ventoinha que você consiga rodar lá não sei quantos mil RPM que vai deixar o console frio mas vai fazer um puto escândalo o que acontece hoje com o Playstation 4 Então, vamos entender como que eles vão achar o ponto de equilíbrio entre oferecer uma temperatura bacana para o console A ventoinha, o cooler, é imenso e ele é legal que ele é vazado dos dois lados Isso justifica o tamanho do Playstation 5 Então, cara, eu estou bem animado Já encomendei o meu Deve chegar aí Vamos ver, talvez por volta do dia 20 ao dia 24 E eu vou trazer aqui A gente vai provar na prática e eu vou trazer para vocês aqui a minha experiência Beleza? Agora é de fato torcer para que seja um recurso e melhora a performance e que não seja tão escandaloso Beleza? Player, mais uma vez obrigado pela sua companhia Vou ficando por aqui Fique com Deus e fui! Fique com Deus Fique com Deus